O texto aprovado na Câmara cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel a gasolina e também ao diesel. João Pedro Coutidias está aqui para comentar esse assunto, João Pedro. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Só tinha que trocar ali, não é do combustível do futuro, é combustível do presente. O Brasil é um dos países que mais evoluíram nos últimos anos em termos de biocombustíveis. Esse processo de descarbonização, enquanto o europeu está pensando em fazer, nós estamos fazendo já há mais de 30 anos. Quando deu a crise do petróleo em 70, nos anos 70, o Brasil começou com etanol. Esse etanol, Zé, no começo, tiveram muitas dificuldades, adaptar os motores para fazer funcionar. Só que a evolução foi muito grande. Quando chegou aos motores flex-fuel, que você pode escolher o percentual que você quer botar de etanol junto com a gasolina, aí avançou mais. Hoje, o Brasil produz etanol normal, aumentamos muito a produtividade da cana-de-açúcar. Hoje, a nossa cana-de-açúcar é uma das mais produtivas do mundo. Nós temos material genético, em manejo, adubação, etc., colheta mecânica. O Brasil hoje produz etanol a partir de cana, produz etanol a partir de milho. Nós falamos agora a respeito do DDG, que é um subproduto na produção de etanol. E hoje, já começamos, já tem duas usinas já usando aquela palha que fica no campo quando faz a colheta mecânica. Alguma coisa por volta de 16 a 18 toneladas de palha, eles conseguiram desenvolver o modelo que é o etanol... A colheta de que? De milho? De cana. De cana. De cana, aquela palha que fica 16, 18 toneladas que fica depois da colheta, a ponta, as folhas, etc. Hoje, aquilo é usado para a produção de etanol de segunda geração. Ou seja, a pegada de carbono, então, diminui mais ainda, porque aproveita um resíduo e consegue, com novos fermentos, com novos fungos, etc., consegue produzir etanol a partir da palha. Não é do mosto, é a partir da palha. Então, esse é um exemplo que o Brasil, que o mundo inteiro, o americano hoje usa muito. Nós trocamos no passado, era uma questão de saúde pública. A gente usava um tetraetileno de chumbo, que era usado na gasolina para evitar que ela explodisse antes da compressão máxima. Isso é cancerígeno. Hoje, se fosse usado isso, as grandes cidades do Brasil, seria um inferno, por causa do volume de carro e tal. Nós trocamos esse tetraetileno de chumbo por etanol. O americano fez a mesma coisa. Hoje, o americano gasta um terço da lavoura de milho dele, da produção de milho, para a produção de etanol lá, pensando não apenas na questão energética, mas pensando na questão de saúde pública também. Então, essa questão do etanol, o Brasil está muito na frente dos demais países. Quando você comentou outros alternativos, por exemplo, querosene de aviação. Querosene de aviação, hoje, é responsável por 2% das emissões de gases de efeito estufa no planeta. Esses 40 bilhões de toneladas de gases que nós emitimos, 2% é querosene de aviação. O avião decola com 30 toneladas de querosene, queima tudo, em cada voo. Então, isso é complicado. É possível trocar por um produto, por um biocombustível? É. Você pega um óleo vegetal, pega hidrogênio e faz uma hidrogenização e produz a querosene verde. O Brasil tem condições excepcionais de produzir isso aí. Por quê? Nós temos uma área de 45 milhões e 400 mil hectares de soja. Nós plantamos 15 milhões e poucos milho em segunda safra, plantamos sorgo, plantamos no sul do Brasil, planta canola, trigo, cevada. Sobram umas 10, 12 milhões de hectares que poderiam ser ocupadas com o quê? Plantar outras oleaginosas, como o caso do Cranber, como o caso do Canola, tem uma série de outros produtos que podem ser plantados. Oleaginosas. Aí você colhe a soja, planta, aproveita, tira o óleo e faz a querosene verde. O Brasil tem um potencial fantástico de ocupar esse espaço no mercado internacional. Todas aquelas que fazem o biocombustível, o biodiesel, podem ser usados? Toda, qualquer óleo vegetal, qualquer óleo vegetal, tem uns que é melhor, você consegue um trabalho melhor em termos de hidrogenização dele. Você tem que pegar o hidrogênio, tem que pegar o hidrogênio hoje, o hidrogênio tem várias cores, tem hidrogênio cinza, marrom e tal. O cinza é aquele que se tira do gás natural. Aí sobra CO2. Isso não é 100% ecológico, vamos falar assim. Porém, hoje no Brasil, está se criando a expectativa de grande produção de energia de hidrogênio a partir da eletrólise da água. Pega a molécula de água, tem H2O, tira o H2O e aproveita isso. Ou o próprio etanol como fonte de hidrogênio. Já tem uma empresa estudando para fazer isso. Então, quando você olha o Brasil, esse combustível do futuro é o do presente, nós estamos fazendo isso. E muito bem feito o dever de casa. Então, essa descarbonização, ao invés de usar combustíveis de origem petrolífera, de origem fóssil, nós vamos usar, vamos plantar. E dá todos os anos, é uma safra que se repete. E você consegue, nesse manejo que nós temos, nesse sistema de plantio, que nós temos plantio direto, culturas que tiram uma cultura e já plantam outra. Então, nós temos hoje um narral muito grande. Poucos países do mundo têm. Agora, está indo para o Senado, acho que já chegou no Senado, vai se discutir esse combustível. Alguns produtos precisam ter um estímulo inicial, porque você tem que investir muito e abrir mercado, criar mercado. No caso do hidrogênio, a partir da eletrólise. Também está indo em paralelo a questão da normatização de produzir energia elétrica dentro do mar. A chamada offshore, dentro do mar. Por quê? Porque no mar você não tem obstáculo, você tem o vento mais constante, não tem problema nenhum. Produz no mar, por cabos, traz a energia. Produz a energia. Produz a energia. E essa energia que é verde, não usa nenhum combustível fóssil para produzir ela, usa o vento. Ela vai para a terra e lá ela tira o hidrogênio. O hidrogênio pode ser usado puro ou pode ser usado junto com os óleos vegetais, produzindo querosene verde, diesel verde, uma série de outros produtos que o mundo precisa usar daqui para frente. Nós estamos chegando, nós estamos no brete. Esse ano, 2023, a temperatura média já chegou a 1 grau e 0,45 em relação à pré-industrial, a era pré-industrial. O que acontece? O mundo fala que, os cientistas falam que a partir de 1 grau e 0,5, ou seja, nós estamos na marca do pênalti, só Deus sabe o que vai acontecer com o clima nesse planeta. E nós tivemos, em 2023 e agora, em 2024, exemplos muito perigosos, em chuvas, enchentes, seca, calor absurdo, calor senegalês. E isso o Brasil, isso o mundo vai ter que usar. E os caminhos, um dos grandes caminhos são esses combustíveis, que para os outros países que são do futuro, nós não, nós somos combustíveis do presente. E aí